Que Deus e os céus te guardem, que Jeová Rafa te abençoe. Eu quero falar algo muito, muito importante pra você. Na verdade, é um segredo espiritual. A você que é minha ovelha do YouTube, você já ouviu falar na oração da jornada feliz? Eu digo que é um segredo espiritual porque poucas pessoas conhecem. A Bíblia é um livro fechado, é um livro aberto, é a boca de Deus. E existem segredos espirituais que só profetas conhecem. E eu, como profeta, vou te ensinar. A oração da jornada feliz. Como eu disse, está em alguns trechos da Bíblia. E os homens da Bíblia que conheciam esse segredo espiritual e fizeram a oração da jornada feliz, foram abençoados. Só pra você entender, só pra você entender. Um deles que fez essa oração, a Bíblia diz que Deus fez ele mais rico do que o próprio patrão. Imagine, é normal você ver o empregado ficar mais rico do que o próprio patrão? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. O empregado ficou mais rico do que o próprio patrão depois que fez esta oração. Não foi só a vida financeira que foi abençoada. Ele também casou. Deus abençoou a vida sentimental dele. Deus abençoou ele em todas as áreas. Escuta o que eu vou te falar, ovelha do YouTube. Minha ovelha do YouTube, escute. Esse ano de 2020, certamente não começou bem. Até agora ele não está bem. Uma pandemia, um vírus que tomou conta de muitas pessoas. Muito luto, pessoas que infelizmente perderam familiares, que não puderam nem participar do enterro devido a esse vírus. Quantas pessoas perderam comércio, empresários perderam suas empresas. Pessoas que tinham seus negócios e três meses fechados, três ou quatro meses fechados, não resistiram e perderam tudo. Então, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Então, eu estou aqui como um profeta para te ajudar. Eu sei, eu conheço esse segredo espiritual. E todos que conhecem, que recorrem a esta poderosa oração que está na Bíblia. Aí alguém fala, mas eu nunca ouvi falar. É por isso que é um segredo espiritual. Mas eu vou te mostrar na Bíblia. Eu vou te mostrar como um profeta dentro da Bíblia. E vou te mostrar o que Deus fez com esse homem. Quando Deus pegou ele como um empregado e colocou mais rico do que o patrão. E o patrão disse, vai embora, porque você está mais rico do que eu. Você tem ideia do que é isso? E quando ele fez a oração da jornada feliz, ele estava no deserto. Ele estava vivendo um deserto sem nada. Sem dinheiro, sem família, sem prosperidade, sem comida, sem roupa, sem nada. E depois daquela oração, Deus mudou a sorte dele. É isso que eu estou falando para você. A oração move a mão de Deus. Mas existe agora o que eu vou te falar. Que pessoas que oram e não são abençoadas. Porque a própria Bíblia diz, pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Até para você pedir algo para Deus, você tem que saber como pedir. E os segredos espirituais. Por isso que hoje eu serei profeta. E vou te ensinar como pedir, como falar com Deus. Esta oração da jornada feliz vai ser muito, muito forte. Você crê, você recebe. Primeiro, quero que você pegue uma folha de papel. Escreva, faça um pedido. De como você gostaria que esses próximos meses de 2020 fosse. Eu quero que você escreva em um papel. Isso é algo que faz parte da oração que eu vou te ensinar. Escreva. Não importa o que aconteceu daqui para trás. É daqui para frente. Como você espera que esse ano termine para você. O que vem a acontecer esses meses. Escreva num papel. E hoje, hoje. Às 21 horas. Eu vou entrar ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Na live. Nessa live da jornada feliz. Essa oração vai mudar a sua história. Essa oração vai mudar a sua realidade em 2020. Você não pode perder. Você não pode perder. Ponha o celular para te lembrar. E outra coisa. Eu quero que você fale para pelo menos uma pessoa dessa live de hoje. Fale para uma pessoa que não é inscrita para se inscrever. E para acompanhar a live de hoje. Você terá uma jornada feliz. A oração da jornada feliz também te livra dos inimigos do caminho. Está tudo na Bíblia. Eu vou te mostrar. A oração da jornada feliz te livra dos inimigos do caminho. Então, vai ser poderosa essa live de hoje. 21 horas no meu canal do YouTube. Ovelha querida. Eu te espero aqui. No YouTube. 21 horas. Deus vai te dar uma jornada feliz. Que Jeová Rafa te abençoe.